então pense o seguinte é como se a gente pegasse todas as nossas partículas colocasse um espelho e você vai ver tudo invertido normal muito bom só que esse problema desse invertido é que, peraí então quer dizer que o espaço não é contínuo portanto o tempo pode ser negativo salve meus irmãos se inscrevam no canal deixem o seu like compartilhem o vídeo não esqueçam de comentar as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo olha, e não se esquece de mim acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário clique no sininho inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos salve meus irmãos e aí, tudo na paz? finalmente estou aqui com o professor Rogério Bueno de volta com o programa Física e Magia e hoje nós vamos falar de muitas coisas interessantes como sempre falamos mas eu estou perturbando ele para quem acompanha a live já tem algum tempo sabe que eu estou perturbando ele para falar um pouco das descobertas do Telescópio James Webb Rogério, seja muito bem-vindo meu irmão vamos nós Oi João, boa tarde ou boa noite já são boa noite em ponto e é um prazer estar de volta contigo e vamos ver se a gente como é que eu vou dizer tira as dúvidas a respeito do James Webb porque tem muita coisa para se falar aliás, tem assim como eu direi algumas grandes surpresas para ser sincero eu acho interessante que aqui no canal que nós falamos principalmente sobre espiritualidade e eu já falei várias vezes eu acredito que ciência e religião não se separam mas somos em vez de separar nós somamos conhecimentos para praticar a fé raciocinada e o conhecimento que é passado aqui nas conversas com você Rogério eu acredito que são muito importantes porque nos trazem certos conhecimentos que fogem a nossa rotina e às vezes na nossa rotina diária nós não temos o conhecimento das descobertas e de muitas coisas que estão acontecendo no mundo e hoje eu quero falar muito sobre as questões do James Webb e numa próxima oportunidade eu quero falar sobre IA o que você acha? claro só que eu tenho que botar mais uma pimentinha no seu molho posso? manda você lembra da velha e boa partícula de Deus? Boston de Higgs temos algumas novidades interessantíssimas a respeito disso que foram entre aspas não é bem descobertas mas que foram comprovadas comprovadas exato vamos botar assim entre aspas nesse bienio de 2022 com 2023 isso é muito interessante Rogério antes de nós falarmos sobre a descoberta do James Webb só coloca para mim a diferença para que nossos irmãos saibam entre uma teoria científica e um fato comprovado então vamos dar um exemplo bem simples por favor mas muito simples uma maçã caindo da macieira por que que eu estou usando essa essa imagem porque eu estou querendo citar o nosso velho bom amigo Sir 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 Newton veja a maçã cai por que? porque existe alguém puxando ela teoricamente não mas o que que acontece nós sabemos que a maçã caindo é um fato não precisa fazer muito não precisa ser um gênio para ver uma maçã cair a gente mesmo cair no chão um lápis cair no chão resumo tudo cai vamos por assim tudo cai bom aí nós determinamos isso como um fato por que? porque está todo momento sendo visto sendo comprovado né então aquela história isso não tem como questionar né então portanto a gente considera um fato e um fato que é irrevogável por que? porque pelo que eu sei a gravidade ainda existe então se a gravidade existe as coisas caem entre aspas né então ok então esse é um fato inegável fundamental agora pegamos nosso amigo Sir Isaac Newton né e vamos elaborar vamos dizer assim uma teoria ou seja uma ideia que descreva essa maçã caindo esse lápis caindo e assim sucessivamente né que consiga descrever os fatos diários as coisas que acontecem porque acontecem né tá e aí Sir Isaac Newton de uma maneira genial né observou as coisas e peraí essa história funciona desse jeito aqui né e aí ele criou uma equação né que vem sendo posta a prova há 500 anos praticamente né um pouco menos talvez e até hoje nunca falhou aí você vai dizer pra mim ah mas e na velocidade da luz meu amigo aí é outra conversa vamos dizer assim um outro domínio é um é tudo diferente então para nós pobres mortais vamos deixar a conversa até aí porque se não a conversa vira uma complicação tamanha que literalmente dá um nó na cabeça de todo mundo tá então eu tô colocando assim a diferença entre uma teoria e um fato que é o fato existe por si só ele independe de qualquer coisa ou seja maçã caindo da árvore blá 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 certo entretanto a teoria ela precisa ser comprovada ou seja ela tem que se comportar como a natureza se comporta né vamos pegar de novo a maçã caindo do galho ok então o que acontece a teoria só é válida só é vamos por assim boa se ela realmente espelhar aquela realidade é claro que tu tem sua complexidade né como eu falei pra você ah e a velocidade da luz vamos pôr isso aqui de lado porque daí a coisa complica demais e nem também teria como fazer uma experimentação dentro da velocidade da luz pra comprovar se é fato nós temos nós temos temos que é a chamada lente de Einstein tá é um um efeito vamos por assim da gravidade sobre a luz que ela como é que eu vou dizer resulta como se você tivesse posto uma lente de aumento em cima daquele aquela estrela planeta qualquer coisa que tá longe da gente emitindo luz tá essa lente de Einstein vai acontecer você queira ou não queira tá porque porque esse é um fato que já foi comprovado experimentalmente um zilhão de vezes tá então vamos assim esta parte da relatividade está mais do que provada e comprovada ela é extremamente funcional extremamente precisa extremamente como eu vou dizer ela descreve muito bem a situação para a qual ela funciona tá então usando a lente de Einstein por exemplo você consegue determinar a distância exata entre aqui a terra e o objeto que tá sendo como é que eu vou dizer observado mas você consegue dizer a distância exata ou você tem aquele eu não lembro qual é o nome do cálculo que você consegue dizer quanto tempo aquele objeto existiu ou a quanto ele tá de distância independente da refração de luz se eu não me engano tem um cálculo por exemplo uma estrela que eu tô vendo agora ela deixou de existir há dois anos e eu tô vendo a luz dela viajar não então mas aí o que acontece é o seguinte vamos dizer assim o que eu tô vendo dessa estrela agora com certeza não é a realidade eu vou dar um exemplo bem prático pra aqueles todos que acham que a luz do sol chega aqui muito rápido esquece ela leva oito minutos pra chegar aqui então o sol pra nós ele tá oito minutos no passado por quê? porque ele tem uma distância enorme de milhões de quilômetros da terra até lá e óbvio que a luz tem esses oito minutos de atraso não é que é atraso ela demora isso pra percorrer esses tantos quilômetros milhões de quilômetros que afinal das contas não é uma distância pequena é uma distância enorme agora eu não tenho acho que é na ordem de doze milhões de anos diria doze milhões de quilômetros mas eu não vou afirmar essa medida porque agora de cabeça pode ser que eu não esteja lembrando com exatidão né mas como eu vinha dizendo o sol pra nós a luz do sol é passado não é o presente então o que nós temos como percepção da realidade através dos nossos olhos através dos nossos sentidos seria o o fluxo acontecendo entre esses oito e oito minutos e nós não percebemos isso claro exato mesmo porque o que acontece é o seguinte é vamos por assim a luz do sol pra nós né na nossa capacidade sensorial ou seja naquilo que nossos olhos conseguem interpretar a luz do sol é homogênea ou seja você entre aspas não consegue sentir a passagem do tempo naquela sensação de enxergar a luz do sol né por quê? porque tudo ocorre muito rápido né você enxergar as coisas visualizar as coisas é da ordem de milissegundos né então você observando uma fonte de luz é fica difícil você vou falar de uma maneira um pouco complicada mas imputar essa visão algum tempo porque para o ser humano a velocidade de que tudo acontece quando se trata de luz é tão rápida que o ser humano não tem capacidade de distinguir a diferença de tempo entre as sutis mudanças que aquela luz nos traz vamos dar um exemplo bem bacana um pôr do sol aqueles pôres do sol muito bonitos que o sol fica assim aquela bola de fogo assim bem avermelhada aquilo lá só para você saber você está uma hora atrasado nossa uma hora sim porque o que acontece é que na verdade o sol se você for medir o que a gente chama de ângulo real ele já está atrás da terra ou seja entre aspas a gente já estaria na noite mas por uma questão da atmosfera essa luz bate no chamado espelho atmosférico e a gente continua vendo o sol que já se pôs há uma hora atrás né e a gente vai vendo ele se pôr né ele está claro ele está se movimentando ele não né a terra está se movimentando e ele vai baixando no horizonte porque claro o ângulo vamos pôr assim de que a luz está sendo rebatida vai mudando porque a terra está se andando girando né então o que acontece é que dali a pouco né você chega no pôr do sol né o sol se põe ainda fica aquele vermelho um tempo e depois a noite chega e acabou o problema né acabou o problema acabou o pôr do sol mas veja isso é um fato científico e aliás cabe aqui um cutucão isso também prova que a terra é redonda tá porque senão isso jamais aconteceria tá então é isto dito a gente tem uma grande maravilha da natureza que são os belíssimos pôres do sol né que são um fato que quando olhado pelos olhos da ciência a gente fala nossa né como a gente tem uma dificuldade enorme de compreensão daquilo que a gente vive né então por favor continua então é assim é a grande diferença entre uma teoria e um fato é que o fato acontece todo dia toda hora todo momento ou seja eu posso garantir pra você sem nenhuma dúvida de que o sol nascerá amanhã isso é um fato irrevogável agora eu posso pegar as equações de newton por exemplo e falar olha daqui sei lá x dias ou x meses tal hora tal minuto tal segundo vamos ter um eclipse solar você vai falar mas como você faz isso é mágica não ninguém tem aqui ninguém precisa ser vidente fazer uma psicografia nada disso você só faz uma conta não é uma conta difícil também é um pouquinho complicada mas basicamente é a aplicação de uma fórmula né preenche uma meia dúzia de número lá faz meia dúzia de cálculo e voilá você tem falando assim as coordenadas exatas da onde vai acontecer o eclipse quanto ele vai durar aonde né qual é o melhor lugar para você vê-lo quanto ele vai durar e assim vai então o que que acontece a teoria nos permite entre aspas prever o que a natureza vai fazer então mas eu eu queria saber da seguinte forma eu posso elaborar a teoria teoria científica que eu quiser porém comprová-la para que ela se torne um fato eu preciso da verificação de uma bancada científica ou da constatação do mesmo não não na verdade o que vai acontecer é ah eu criei uma fórmula x y z que trata da situação ok ok curioso vou escrever uma publicação que a gente chama de paper vou escrever um paper descrevendo tudo aquilo que eu fiz tá e vou publicar para o mundo tá vou publicar para o mundo aí o que que vai acontecer a comunidade científica vai pegar o meu paper vai falar ah esse cara pensou isso vamos ver se dá certo vai lá e repete o experimento e vê se o que a gente tem como resultado do experimento bate o que a teoria ou seja a minha hipótese prevê se ah ok um fez bateu dois três quatro cinco seis sete de repente duzentos caras fizeram aquele teste e realmente aquilo bateu bonitinho do jeito que devia essa teoria portanto está aceita porque porque ela provou duzentas e tantas vezes em lugares diferentes com equipes diferentes com equipamentos diferentes situações e assim vai ela funciona então ela é aceita pela comunidade científica como uma teoria válida mas veja ela não é algo tanto que hoje não se fala mas a gente fala as leis de Newton eu vou te dar o contraponto e tem a teoria da relatividade eu já falei para você que a teoria da relatividade é provada um milhão de vezes por dia verdade só que é o seguinte mesmo a lei seja ela qual for seja religiosa seja uma lei civil uma lei penal uma lei sabe Deus do que mesmo as leis evoluem com o tempo elas mudam elas se ajustam a sociedade que as tem Rogério tu não vai me falar que uma lei física tem jurisprudência também não né Rogério tem pior meu pai do céu pior que tem por isso que eu falo para você a Einstein aceitou mais uma vez então porque a gente todo momento na verdade a comunidade científica o grande prazer da gente é negar uma teoria falar não essa teoria não funciona por quê? porque você para fazer isso você vai fazer um esforço enorme para provar que aquilo não está certo ou precisa ser melhorado tá o próprio Einstein como é que eu vou dizer retificou a teoria dele durante um determinado tempo ele vamos dizer assim aceitou a constante cosmológica que ele mesmo criou depois ele passou a negá-la tanto que ele falava que ele era o maior erro da vida dele e uns cinco anos antes dele falecer essa constante começou a ser provada comprovada aprovada novamente e até hoje depois de como eu costumo brincar de um zilhão de vezes a constante cosmológica se faz absurdamente necessária e indispensável e veja bem o próprio autor por um tempo negou aquilo que estava certo você compreendeu? mas ele negou foi por quê? foi por pressão imputada a ele ou? não 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 o que aconteceu foi o seguinte como é que eu vou te dizer até que porque para comprovar a existência dessa constante cosmológica não ligo a existência mas a funcionalidade dela vamos assim os experimentos ou os equipamentos necessários para que ela fosse novamente comprovada ainda não existiam entendi entendeu? então quando eles começaram a existir que aí o pessoal pôde ir lá e falar pô velho isso aqui tá certo foi bobeira de Einstein ter tirado a constante cosmológica daí ele mesmo fala tá bom vamos corrigir o meu erro e ele volta a aceitar a constante cosmológica dentro das equações dele e aí depois da morte dele infelizmente todo mundo sonha que Einstein teria que ter uma vida eterna né mas tudo bem já que ela se foi se foi e assim seja né mas como se costuma dizer a teoria da relatividade em matéria de cosmologia é uma pedra fundamental é uma pedra angular entendeu já se comprovou e provou ela tantas vezes que entre aspas ela poderia até ser chamada de lei mas hoje é um como é que eu vou dizer é um consenso entre a comunidade científica nós não chamamos mais isso de lei mas sim de teoria por quê? porque claro sei lá daqui x tempos pode ser que a gente venha falar nossa putz a relatividade estava toda errada ok rapaz já se passaram bastante tempo passaram bastante ampla com o que? disse o Isaac Newton 500 anos de Einstein o que? já chegou a cento e pouco 200? não chegou não, não Einstein já temos 100 anos 100 anos foi 100 anos e não foi comprovado nesses 100 anos vamos ver com os avanços científicos agora mas não é e também os locais por exemplo tudo isso está acontecendo com base naquilo que nós temos conhecimento descobrimos um novo plano já foi descoberto novos elementos químicos já foi descoberto novas aplicações para determinadas leis e agora essa da velocidade da luz eu não fazia ideia que era possível fazer um teste disso então seria por essas questões das condições aplicadas que isso não é mais uma lei mas sim uma teoria então é aí que a gente fala que existe até uma brincadeira entre os cientistas que a gente fala que o único que faz leis é Deus o resto de nós a gente apenas chuta ou seja faz mil leis é verdade nós não temos todo esse cacife para falar não, isso aqui é assim e ponto entendeu sempre tem algo a mais é sim sempre tem algum entendimento a mais algo aquela vírgula que faltou na frase sabe então é por isso que a gente usa o termo teoria né porque claro ela pode ela pode não ela vai ser aperfeiçoada com o tempo tá então é claro a teoria de Einstein ela tem ramificações muitas delas que por exemplo a teoria das cordas é totalmente baseada na relatividade de Einstein então tem uma série de teorias que vem complementar aquelas que já estão válidas né estão em uso né um fato que eu quero falar pra você na verdade eu já falei disso um tempo atrás mas faz tanto tempo que eu acho que o povo esqueceu mas esse celular que nós estamos falando aqui se não fosse Albert Einstein e a teoria fotoelétrica que ela deu a ele o prêmio Nobel se não fosse isso e um cara chamado Niels Bohr que ao mesmo tempo era o melhor amigo de Einstein e o maior algoz que ele tinha a física quântica não teria sido entre aspas descoberta né e o celular e todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje não existiriam olha quanta coisa que a gente conversou só na questão da da teoria e do fato já foi uma aula e tanto então o Rogério vamos fazer o seguinte vamos colocar agora é fala um pouco das descobertas do James Webb então era 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 esse aqui vai ser o segundo programa porque o primeiro já foi agora então agora puxando o fio da meada do que eu já falei então agora eu vou aplicar tudo isso que eu falei as descobertas do James Webb do James Webb vamos lá a grande e primeira descoberta dele né foi que embora o Hubble tenha sido fantástico avançado a cosmologia barbaramente inclusive inspirado nosso Stephen Hawking a fazer coisas assim que a propor teorias assim que o próprio Albert Einstein acho que teria um chilique de tão complexa relação tá e o problema é que uma das primeiras coisas que os caras tava todo mundo louco pra fazer era pegar o James Webb e apontar ele pra um buraco negro pra ver se a gente confirmava né ou as teorias do nosso amigo Hawking e claro malucamente os caras na primeira chance que tiveram puseram o bichão pra olhar o buraco negro né um relativamente próximo que a gente tem e simplesmente comprovaram quatro teorias do nosso amigo Hawking nossa a primeira de todas é que o buraco negro não é eterno como todo mundo achava ele é finito sim embora claro ele demore muito muito tempo pra desaparecer mas ele vai desaparecer outra coisa que foi provada e comprovada foi a radiação de Hawking que justamente é a maneira pela qual o buraco negro perde massa e aí portanto ele vai diminuir até que ele puf some né é claro você vai falar bom e quanto isso demorar meu negro é um tempo bem gigantesco coisa assim bem gigantesca mas que vai acabar vai outra coisa de importante foi que olha só o buraco negro comprovou uma teoria da física quântica que o nosso amigo Hawking era um fervoroso defensor que são as chamadas partículas virtuais partículas virtuais é que são justamente essas partículas virtuais que geram a radiação de Hawking e que fazem o buraco negro perder massa e essas partículas de Hawking é conhecida por nós aqui como algum outro nome aqui na terra não sim elas como é que eu vou dizer as partículas virtuais existem aqui agora tá que claro não tem como ver né mas na nossa cara até dentro de nós a gente tem partículas virtuais é que é difícil para uma mente comum como a minha entender o que seria uma partícula comum o que seria uma partícula virtual diferente de uma partícula comum é fácil eu vou tentar de uma maneira sei lá tentar de um jeito explicar para você da maneira mais simples possível tentar ser o mais inteligível possível que realmente por favor esse assunto é muito profundo meu Deus extremamente complexo mas ok vamos tentar esmiusar tenta por alto só para dar uma ideia mais ou menos porque isso para mim é uma conversa muito interessante é um aprendizado que se existe um tipo de partícula diferente da partícula comum que é considerada uma partícula virtual dentro de um campo de estudo de magia as possibilidades que se existe um tipo de partícula virtual pode existir outra pode existir outra pode existir outra fora aquilo que já é conhecido sim só que a grande ideia é que eu falo partícula virtual não é singular partículas virtuais sim ou seja não é um tipo só são vários tipos de partículas meu Deus deixa eu tentar entender isso explica aí é um monte de partícula virtual mas ok vamos nos ater a um exemplo simples por favor você lembra da velha bolinha de gude burquinha sei lá tem um monte de nome mas que a gente brincou bastante quando era criança lembra pegar uma bolinha daquela aliás vamos pegar uma outra bolinha vamos pegar um outro negócio legal vamos voltar a nossa amiga maçã tá bom tá bom só que no caso a gente vai falar de uma maçã virtual vai começar a ficar doida a conversa aqui bom o que eu penso o que eu consigo tanger sobre isso uma maçã real tem peso tem massa tem a forma dele uma maçã virtual tem a forma mas não tem peso não tem massa aí é que você se engana então vai tô falando é uma mente simples tentando entender professor vamos lá ah então cara eu vou ser sincero demorei alguns anos pra entender isso daí então não é paciência comigo vamos lá exato não é nada coisa que se aprende em cinco minutos não tá estupidamente complicado vamos lá eu vou tentar dar uma imagem sei lá o melhor que eu consigo porque como eu falei é um assunto extremamente complexo e isso tudo o telescópio James Webb comprovou existência sim vamos lá vamos lá olha só que loucura imagine que de repente eu solto uma maçã aqui tá eu soltei puf só que a hora que ela desceu três dedos ela some dali a pouco ela aparece sei lá do outro lado aqui fica um segundo ali e puf desaparece dali ela aparece na sua casa cinco centímetros da tua cara a hora que você viu a maçã ela puf some de novo e dali a pouco talvez eu você sei mas trocentas mil pessoas vejam duas maçãs que na verdade são a mesma e essas duas maçãs se juntam e se aniquilam ou seja ela desaparece de vez já era isso deu um nó na minha cabeça que eu pensei em tanta possibilidade ao mesmo tempo e vai buraco de minhoca e vai realidade para ela não pode jogar isso tudo fora eu vou tentar simplificar erroneamente tá 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 errado o que eu vou falar mas é como se fosse uma maçã e uma anti-maçã tá ou seja matéria e anti-matéria só que quando elas se juntam elas não elas se aniquilam mas não de uma maneira violenta como seria o processo real de matéria e anti-matéria acabei de passar isso pela minha cabeça eu pensando se isso acontece se isso tá comprovado as possibilidades de armas são terríveis mas você tá dizendo que não é violento assim já é alguma coisa não, não o que acontece é o seguinte eu tô usando esse exemplo errôneo como eu vou dizer pra você eu trago essa informação novamente a baila porque porque é muito importante que as pessoas entendam que é só uma tentativa de simplificar uma coisa extremamente complexa então como eu não posso pegar aqui um quadro sei lá um quadro negro e escrever coisas que até Deus vai duvidar então é melhor partir por uma simplificação mais ou menos errada pra tentar dar uma impressão mais ou menos certa entendi entendi se você fosse explicar isso pra mim num quadro ia parecer que eu tava tendo uma aula não de física mas de chinês tranquilo então não se preocupe essa sua essa sua colocação foi bem digamos assim foi plausível pra um entendimento foi bem plausível eu só desculpe corrigir você mas ia ser um pouco de chinês misturado com russo com indiano com é ô Rogério já entendi não me anima não Rogério já entendi coisas do gênero entendeu eu vou citar um exemplo a escadinha a escadinha pra você ter o aprendizado em qualquer coisa a gente tem que seguir a escadinha a gente não pode pular do primeiro pro décimo ou pro décimo segundo não dá ah não tem jeito eu tenho aqui sou eu tentando dar esse pulo infelizmente eu tive um colega de faculdade pessoa fantástica que Deus o tenha morreu muito jovem coitado mas o cara era fantástico e um dia numa aula ele falou a seguinte frase professor pelo amor de Deus eu vim aqui pra fazer física não literatura ele só tinha letra na lousa não tinha número ai meu Deus do céu faz sentido faz sentido cara eu vim aqui pra fazer física não literatura que esse monte de letra aí bom foi comprovado a questão do buraco negro cuidado esse estudo que você nos apresentou agora e a questão do Big Bang foi comprovado que o Big Bang não existiu então espera aí calma e ainda não foi comprovado mas como é que eu vou dizer existem já indicações muito fortes ou seja fatos muito fortes que o James Webb nos trouxe ao conhecimento que tem confrontado de maneira extremamente sólido a questão do Big Bang né e está nos mostrando que talvez vamos por talvez essa teoria realmente esteja errada tá mas vai falar então nós erramos tudo não apenas evoluímos na nossa compreensão do que nos rodeia então não é vergonha nenhum dizer puxa erramos paciência vamos à luta né mas pelas fotos eu vi as fotos que foram mostradas pelas medições pela idade do que foi apresentado você não acha que aquilo já é uma comprovação Rogério? então novamente eu volto àquele ponto da teoria teoria mas aquilo ali é uma idade medida e comprovada de algumas questões que não depois a gente vai entrar na galáxia que não deveria existir não tá mas por enquanto vamos deixar assim nós ainda não temos repetições dessas medidas o suficiente pra consolidar e falar não entendi entendi entendeu por enquanto levantou-se a suspeita opa a coisa é séria né então a comunidade científica tá em polvorosa vamos enfiar a cara nisso aqui e vamos desvendar esse mistério porque muito nos interessa né mas ainda não temos vamos dizer assim dados com variações suficientes né de fontes diferentes pra que a gente possa falar não realmente puta cagamos erramos né então ainda está naquele momento da dúvida né será que tá será que não é é não é não é é e aí claro tem nossa grupos aí de astrofísicos de cosmologistas tem um monte de gente mas virando 24 horas aí pra entender o que é que tá acontecendo mas eu imagino que isso seja uma coisa interessantíssima que agora se tem o equipamento pra poder fazer essa verificação e esse estudo sim antes não tinha bilhões de dólares que foram colocados no espaço e tá trazendo informação extremamente valiosa nossa você não faz ideia você não tem ideia é aí a galáxia que não devia existir um assunto de um assunto oi peraí desculpa desculpa eu atrapalhei eu atrapalhei você eu ia perguntar da galáxia que não devia existir e você disse que nós estamos falando de um assunto sendo que existem outros outras variáveis e outros assuntos de descobertas dele foi isso que você quis dizer? eu vou te dar um panorama por favor posso estar desatualizado mas até o momento nós temos 200 linhas de pesquisa em paralelo com os dados do James Webb nossa todos eles abertos a público? sim sim todo mundo trabalhando duro e publicando e fazendo e acontecendo as coisas estão como a gente fala estão rolando pesado entendeu? então é óbvio que como esses dados são muito novos né alguns dados aí não tem um ano então claro não houve ainda tempo hábil pra se tratar tudo isso pra se entender tudo isso etc porque claro é a gente não tem uma compreensão imediata das coisas muito muita coisa eu diria pra você que nós vamos extrair desse bienio aqui nós vamos extrair sei lá eu chuto uns 50 anos de perguntas só que você fazer uma base então é porque deixa eu explicar porque que eu falei esses 50 anos de pergunta o que a gente costuma dizer na ciência é que cada resposta que a gente acha ela gera uma imensidão de outras perguntas imagino que muitas delas sejam relacionadas a aplicações exato não só aplicações como outros entendimentos paralelos né eu posso te dar um por favor há pouco tempo atrás durante a pandemia até vou usar esse exemplo durante a pandemia foram criados 17 tipos de vacinas contra o covid os 17 foram testados dos que funcionaram acho que a gente tem 5 ou 6 vacinas que restaram dessas 17 e é claro que agora a gente está tendo novas cepas o vírus está mutando né é normal que nem o vírus da gripe né por isso que eu falo que agora a covid é mais uma gripe que a gente tem para levar para a vida nada de novo só que o que acontece por que que eu falo que o o período da covid foi fantástico porque há 15 anos atrás não é tanto tempo assim há 15 anos atrás para você desenvolver uma vacina você levava 5 ou 10 anos peraí antes de você continuar eu para mim eu entendi a colocação mas quem não escutar e não entender o período foi fantástico pela evolução científica para a solução do problema pelo amor de Deus meus irmãos desculpa Rogério vamos lá então o que eu quero dizer é o seguinte há 15 anos atrás para você desenvolver uma vacina você levava 5 a 10 anos para pôr ela no mercado e falar não ela funciona no covid esse tempo diminuiu para 7 meses graças a Deus que diminuiu para 7 meses porque ainda teve um problema danado uma coisa tinha sido muito feia mas o que eu quero dizer para você eu estou dando uma comparação da genética né vamos assim a ciência da genética da bioquímica e outras outras partes que eu não vou lembrar né muito minha área óbvio que eu tenho profundo conhecimento mas assim equipamentos teorias mesmo equipamentos químicos sabe a evolução tecnológica desses últimos 15 anos foi uma coisa tão absurda que diminuiu 10 anos para 7 meses compreendeu não é ninguém aí puxou um coelho de dentro da cartola mas assim para um olhar surpreso parece que se tirou um coelho de dentro da cartola é porque Rogério a gente às vezes tem uma vida tão corrida tem a gente não consegue imaginar quanta coisa legal que está acontecendo no ramo de desenvolvimento de tecnologia no mundo devido a rotina de vida que nós temos ah e tem pessoas que falam ah isso aí não vai mudar minha vida em nada com algum conhecimento de alguma descoberta científica será não é então essas nossas conversas aqui eu acho que são muito interessantes justamente para trazer esse conhecimento principalmente com o pessoal aqui do nosso canal que é atento com questão de espiritualidade que é sempre querendo aprender eu acho muito bacana esse processo então eu só queria acrescentar o seguinte que toda essa evolução tecnológica está como é que eu vou dizer reverberando nas religiões de certa forma sim sim porque o pensamento humano está evoluindo sim aos poucos mais tarde sim mas é normal questões religiosas também serem contrapostas às descobertas científicas é é fato lembre-se há mil anos atrás se você se vestisse de seda e comesse camarão Deus te mandaria para o inferno é verdade é verdade se eu colesse ervas e ajudasse alguém ou sabendo a função daquelas ervas eu seria queimado numa fogueira é verdade realmente então o que acontece é a ciência tem impactado a sociedade vamos dizer assim sociologicamente falando a ciência tem impactado violentamente a sociedade ou seja muitos dogmas foram jogados no lixo muitas coisas que eram como é que eu vou dizer eram crença unânime de repente deixaram de ser então claro tem o lado ruim disso sim tem tem também pessoas que distorcem a ciência para poder levar alguma vantagem sobre outros assim como tem pessoas que distorcem a religião para levar vantagem sobre outros também infelizmente isso só que daí o que acontece graças a Deus pelo menos no meu ponto de vista vamos dizer assim os pontos positivos ou seja as evoluções da sociedade tem sido positivas né então tá você vai falar ah mas as tensões geopolíticas no mundo estão altíssimas concordo basta ver a guerra da Ucrânia mas por outro lado também as nações têm feito esforços enormes gigantescos para entrar em acordo né falar em uníssono e diminuir todo esse quadro perigosíssimo que pode nos levar a uma guerra nuclear com certeza em questão ainda tanto da política e uma coisa que algumas pessoas podem ter discordância quanto a isso mas uma coisa que eu acho que é comum o conhecimento sai toda hora no jornal de todo mundo é que essa também está havendo um consenso para a questão de redução de gases poluentes redução de vamos dizer assim tentar tornar o mundo melhor poluindo menos existe esse processo acontecendo isso é falho para caramba ainda do meu ponto de vista mas pelo menos já está começando a ser visto novamente mas João quando nós dois éramos meninos não se falava nem em ecologia verdade verdade então você viu que no nosso período de vida pelo menos nesse ponto nós tivemos uma reviravolta gigantesca é pelo menos já se fala disso né por trás por baixo dos panos existe a questão do imposto eu consumo menos eu passo meu imposto para você eu pago o seu deixe para lá mas como você disse pelo menos já se está falando de uma maneira já se está sendo trabalhado isso exato então menos mal que quando a gente era criança não estava nem aí o que estava acontecendo e é interessante nós colocarmos que isso tudo nós estamos falando começamos com base na questão da descoberta do James Webb as influências que acontecem aqui das descobertas científicas e vamos voltar para o James Webb agora fala da galáxia que não devia existir Rogério explica essa essa é o que eu curioso para saber a tua explicação essa é boa essa é legal como é que eu vou dizer existe um determinado tipo de estrela que a astrofísica vamos dizer assim as teorias da astrofísica dizem assim esse modo essa forma dessa estrela não poderia existir porque ela seria velha demais e não teria combustível para sobreviver tanto tempo assim peraí então me explica ela existe porque ela existe realmente ou ela existe porque a luz dela mesmo depois da destruição dela ainda está vagando chegando então aí que está a história eu vou dar um exemplo para fazer uma coisa um pouco mais inteligível de um carro você parou no poço e enche o tanque de gasolina ok até aí nada de novo aí você eu pego aí a Dutra e vou embora para o Rio de Janeiro só que eu sou um idiota e não abasteço o carro vou, 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 vou eu quero chegar na casa do João mas a gasolina não dá só que o idiota aqui acha que dá e chega num ponto do caminho que a gasolina acaba e você faz aquela e você se ferrou a mesma coisa acontece com as estrelas ela tem vamos dizer assim uma quantidade de X de vamos por assim de combustível com a qual ela vai viver tá que nem esse sol por exemplo tá é claro como tudo no universo você tem tempo de vida tá pode ser que nem um ser humano que seja medido em algumas décadas pode ser uma estrela que você mede em bilhões de anos mas de toda forma essa estrela um dia vai morrer tá muito bem então se calcula que um determinado tipo de estrela tá eu não vou entrar em detalhes pra não não confunde mais a cabeça do pessoal tem tipo de estrela uma vamos dizer assim uma forma uma estrutura química ou gasosa de uma estrela que vamos dizer assim pela longevidade do Big Bang tá vamos botar aqueles famosos 14 bilhões de anos tá essas estrelas quando se mede a idade delas elas tem mais do que isso bem mais a primeira estimativa que se fez acredite de uma das galáxias das quatro até agora observadas mais tempo né uma tem 26 e meio bilhões a outra tá com 25 e tem uma outra com 27 uns quebradinhos tá o que que acontece só aí você fala peraí a conta não fecha né atenta mesmo essas galáxias não tem o mesmo tempo de existência então isso é uma das colocações da qual o Big Bang a teoria do Big Bang não está sendo mais tão levada em consideração está sendo trabalhada e testada pra desmistificá-la por quê? se o Big Bang deu a criação aquilo que conhecemos essa é a teoria original não poderia haver nada mais velho do que ele muito bem explicado parabéns agora levando isso em consideração qual é a teoria que tá sendo colocada em prática já que essa já foi comprovada não, não foi comprovado ainda se existe alguma coisa mais velha que o Big Bang ela teoricamente está comprovada não pode não ter aceita por questão de teste e outros estudos por uma comunidade científica mas na minha mente grosseira se tem alguma coisa mais velha que ele existe não não discordo de você é que infelizmente ou felizmente meu modo de pensar é totalmente científico concordo com você por isso que eu falei a minha mente grosseira ela entende dessa forma imagino que existam outros testes que eu nem concebo que existam pra poder fazer essa afirmação que eu fiz eu concordo com você por favor existe vamos dizer assim uma como é que eu vou dizer uma uma observação correndo por fora como a gente falava nos velhos tempos né que é a parte do universo onde essas galáxias estão elas como é que eu vou dizer elas tem uma curvatura positiva da gravidade traduzindo hum ia pedir agora é traduzindo você solta a maçã e ela vai pra cima meu pai do céu fala que não é pra dar nó na cabeça é pra dar nó na cabeça mas peraí calma 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 nós estamos falando de uma galáxia que tem uma gravidade uma galáxia não um planeta que tem uma gravidade positiva é isso? basicamente sim ou seja então pra que eu visse a maçã indo pra cima eu teria que ter um ecossistema onde fosse necessário a gravidade pra existência de qualquer outra coisa seja ela positiva ou negativa pra que pudesse acontecer isso dentro de um planeta eu consigo entender por mais estranho que pareça na minha cabeça mas dentro de uma galáxia como que se mantém a estrutura de uma galáxia com com gravidade positiva então ai meu Deus eu não queria usar essa palavra é uma como é que eu vou te dizer eu vou usar a palavra distorção tá na falta de uma um pouco melhor mas você tem uma distorção da relatividade de Einstein por causa de uma relação de massas tempo e tudo mais uma série de coisas que eu não quero deixar ninguém louco tá mas você tem é indicadores vamos por assim ou sei lá forças não é bem o caso mas vamos usar a palavra forças que estão atuando de uma forma entre aspas inversa ao que você vê no resto do universo por isso por isso que eu falei aquela história de soltar a maçã e ela subir as possibilidades são muitas Rogério as possibilidades são muitas e gigantescas sim agora pensa só só imagine o seguinte você é um cientista olhando uma foto do James Webb e de repente você saca que tudo que você aprendeu talvez você tenha que jogar no lixo vamos reaprender de novo é o jeito isso é evolução mas quando a mente é aberta para tentar fazer esse processo e não querer defender uma teoria que pode ser obsoleta facilita mas eu acho que é muito difícil mexe com o ego de muita gente é mas tudo caminha para isso mas eu tenho um eu tenho um um grãozinho de pimenta para colocar no teu mundo joga aí esse é maldade pura tá então é dentro dessa galáxia que não não deveria existir se direcionou o laigo e um interferômetro que a gente chama de interferômetro de velas padrão eu não vou explicar isso depois eu explico vamos deixar coisa assim coloque aí nos comentários pedindo que faça um vídeo para explicar isso depois vamos embora descobriu-se ondas gravitacionais como é que eu vou dizer em completa oposição aquelas que normalmente a gente vê bom até aí se eu tenho uma galáxia com padrão você não entendeu a consequência disso por favor eu acho que seria normal essa galáxia que já que ela tem um padrão diferente da nossa essa descoberta nos leva a questionar toda a física quântica de campos ou seja o campo de Higgins o campo do bóson o campo agora eu liguei uma coisa ou outra o tonderiri meson pi e por aí vai todas as partículas que a gente olha no LHC quando você confronta com os dados obtidos dessas medições do web você coça a cabeça e fala mas a conta não fecha então mediante a situação em que vivemos nós podemos lidar com determinado tipo de partículas e não conhecemos todas mediante o ecossistema digamos vamos chamar de ecossistema se é que eu posso colocar dessa forma estúpida não o problema não é esse o problema é o seguinte como é que eu vou dizer gravidade positiva é um ambiente totalmente diferente por isso é totalmente diferente então mas peça o seguinte vamos colocar desse jeito é um jeito estupidamente errado mas é o único que eu consegui chegar a uma conclusão aqui vamos brincar que um próton aqui na Terra lá nessa galáxia seria um antipróton não é? hoje é continua vai então pense o seguinte como se a gente pegasse todas as nossas partículas colocasse um espelho né e você vai ver tudo invertido né normal né muito bom só que esse problema desse invertido é que peraí então quer dizer que o espaço não é contínuo portanto o tempo pode ser negativo depende da explicação e entendimento do que é tempo né nós aqui temos tempo baseado na refração da luz do sol e lá a luz do sol acho que sai da terra e vai pro sol né ao contrário né então sei lá então é aquela história João abre uma abre precedente pra ter outros centros milhões de teorias não eu vou ser sincero pra você quem disse isso não sou eu foi eu o Higgins né o próprio esqueci o primeiro nome dele desculpa mas ele falou o seguinte abriu-se a caixa de Pandora agora o que fazer pra entendimento de toda essa caixa de Pandora então então é por isso que eu falei aqui nós temos pergunta pra responder por muito tempo realmente Rogério meu irmão aonde mora o perigo entendi meus irmãos eu e Rogério estamos trazendo de volta pra vocês o programa Física e Magia podem colocar perguntas aqui nos comentários tá bom o vídeo de hoje na verdade vai ser dividido em dois porque ficou muito grande nós falamos de fato comprovado e teoria e falamos algumas poucas descobertas tentamos explicar elas do telescópio James Webb coloquem aqui nos comentários o que vocês querem saber um pouco mais a respeito e no próximo bate-papo que nós tivermos eu queria falar sobre IA como eu falei no começo do vídeo então meu irmão muito obrigado muito obrigado mesmo meus irmãos não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que está sendo falado aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês meu irmão muito obrigado perdão pelo tempo Rogério fica na live falando comigo eu olho pra live ai meu Deus do céu eu não falei com o Rogério eu fico me sentindo culpado mas falei falei que ia falar e falei daqui ele de volta com vocês mais uma vez obrigado professor é um prazer eu sou humilde em dizer que eu não ensino ninguém eu sou um aprendiz igual a todo mundo e eu um aprendiz menor um pouquinho tentando aprender com o senhor e eu tento aprender com outras pessoas então é aquela história é um ciclo eu não digo vicioso mas é um ciclo positivo um ciclo positivo de aprendizado exatamente eu acho isso muito salutar axé meu irmão obrigado e mais uma vez obrigado por acompanhar o trabalho até aqui e até o nosso próximo programa fiquem na paz e mais um ciclo positivo 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 e mais um ciclo positivo